Se eu procurar uma coisa melhor, eu falei, mas eu não tô insatisfeita com a empresa. Ele não tá parado, não? É mesmo, Carol? Nego! Não, eu tava balançando mal. Não, eu tava balançando mal. Não, eu tava balançando mal. Ela mexeu a cabeça lá, olhou. Tá balançando. Não tem que reclamar. Tá tudo bem ganhado lá pra gatinha, entendeu? É, a administração ali tá com aquelas chifias ali. Aí ela, então, no assunto lá, por quê? O pessoal aí, que fez greve, um plantão todo fez greve no plantão da Deise, que foi meio encarregada. Vai embora? Foi, acho que foi tudo mandando embora. Fizeram a baixa assinada aí, as governanças, foi tudo mandando embora. Aí eu falei pra mim, mas por que você ficou contra esse assunto? Eu não tenho nada, não, não. Eu falei, nem, aí eu, é, eu nem sei por que eu entrei nesse assunto, é que foi, um foi puxando o outro, eu falei, é. Eu falei, é, as pessoas devem ter sido inteligentes de ter feito isso, não, gente, mas eu não sei nem por que a gente entrou nesse assunto. Aqui, na 15 e eu tava, ó. Tá bom, mãe, tá bom. É só que a gente tá cheia de folha aí, porque me passaram um monte de coisa pra fazer.